A 29 de setembro de 1863 nasceu no Funchal Fernando Augusto da Silva. Sacerdote, investigador, professor e escritor, foi procurador à Junta-Geral do Distrito, presidente da Santa Casa da Misericórdia e duas vezes presidente da Câmara do Funchal. Foi redator do Jornal da Madeira e do Diário de Notícias e redator principal do Heraldo da Madeira. Foi sócio da Associação de Arqueólogos Portugueses e fez parte da Academia Portuguesa de História. Escreveu sobre património, natureza, personalidades e falares. A obra mais importante viria a ser o Dicionário Enciclopédico Elucidário Madeirense, publicado em 1921. Em 1908, foi nomeado paroco de Santo António, onde esteve durante 28 anos. Faleceu a 18 de outubro de 1949, com 86 anos. Em Santo António, foi inaugurado em 1955 um busto em homenagem ao sacerdote.